Recentemente fiz um vídeo falando da tecnologia da Rússia, que assusta e inspira ao mesmo tempo. Assusta como as novas armas que Putin anunciou. Mas inspira na parte que busca por sistemas e soluções próprias, que além de levar segurança, economiza milhões aos cofres da Rússia. E esse vídeo segue na parte final desse vídeo. E surgiram diversos comentários que o Brasil deveria seguir o exemplo da Rússia e adotar seu próprio sistema, se livrando das garras da Microsoft. Assim como a Prefeitura de Barcelona fez recentemente e está influenciando outras cidades da Espanha. E o vídeo sobre essa questão também segue na parte final desse vídeo. Apesar de ser o país de grandes gênios, como Alberto Santos Dumont, pai da aviação, criador do relógio de poço, chuveiro elétrico, entre outras invenções. E na Europa se pode viajar quase inteiramente de trem. E se seguíssemos os passos do período imperial, também teríamos essa possibilidade. Contudo, os governos que se seguiram não quiseram adotar tal desenvolvimento. Mesmo se tratando de um país com dimensões continentais como o Brasil. E não são apenas nesses pontos que o país ficou para trás. No Brasil, temos uma carência de tecnologia nacional. Não temos uma companhia de automobilismo forte. Assim como a Alemanha, Estados Unidos, França e Inglaterra possuem várias. Atualmente temos a Lubini, que fabrica automóveis esportivos. E que antes da pesquisa para fazer esse vídeo me era totalmente desconhecida. Mas, pelo que pesquisei, parece que entregam um carro de qualidade. E na história, amarga o nome de diversas empresas brasileiras que quebraram nesse ramo. Entre as quais eu posso destacar Puma, Dacom e Bianco. E também tivemos uma equipe brasileira na Fórmula 1, que foi a Copessucca de Fittipaldi. Mas, também não vingou no cenário dominado na época por Ferrari, McLaren e Williams. Não possuímos uma empresa de computadores do nível de uma Sony, HP, Asus, Lenovo. Ou, pelo menos, poderíamos ter uma LG ou Acer. Tudo que temos são cerca de 30 empresas que tentam buscar um lugar ao sol. Se esforçando para crescer, como a DL, a Acept e temos a Positivo. No ramo de smartphones, para bater de frente com a toda poderosa Apple e a Samsung. Além das outras gigantes que estão crescendo, como a Asus, Xiaomi e a nossa querida HTC. Que sobe e desce no ranking das grandes devido aos prejuízos enormes registrados. A nossa melhor opção é o Quantum. Que se trata de um smartphone em acessão. Produzido por uma empresa de mesmo nome, que utiliza as fábricas da Positivo. Através de uma parceria, mas tendo uma qualidade muito superior aos smartphones e equipamentos produzidos pela empresa Positivo. Mas ainda existe uma longa jornada para alcançar as grandes. Já na parte de sistemas operacionais, nos Estados Unidos temos a gigantesca Microsoft. E seu sistema Windows, que diga-se de passagem, é uma empresa enorme que investe grandemente no seu sistema e no marketing dele. E seu sistema é universalmente utilizado nos computadores, sendo a grande maioria dos desktops por todo o mundo. Também temos a Apple, com seu Mac OS. E como sede, temos a sua belíssima espaçonave. Projetada com tantos vidros que já causou acidentes sérios entre os funcionários. Colisões que inclusive foram acabar no hospital. Mas, os funcionários que colaram adesivos para tentar evitar que tais acidentes se repetissem, foram advertidos para retirar. Pois os mesmos prejudicavam o design do prédio. O seu sistema Mac OS é considerado o segundo mais utilizado no ramo de desktops no mundo inteiro. E ainda no TioSan, temos empresas de sistemas BSDs e Linux. Dentre as quais eu posso destacar a Red Hat. Com seu sistema com foco no mundo corporativo. Que patrocina o Fedora para a comunidade. Sendo uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão de dólares. E que trabalha única e exclusivamente com programas de código aberto. Mostrando que dá sim para ganhar dinheiro com softwares open source. Em outros países, também temos sistemas fortes mantidos por grandes empresas. Como a Suzy na Alemanha. O Ubuntu no Reino Unido. O Rosa. E o Alt Linux na Rússia. Já no Brasil, tivemos a empresa Conectiva. Com sua distribuição Linux. Que se fundiu com a empresa francesa Mandrake. Dando origem ao Mandriva. Que deixou de existir em 2015. Deixando vivo alguns fortes. Como o Open Mandriva. O Magéia. Que possui uma review aqui no canal. E o Rosa Linux. Que é mantido por uma empresa russa. As empresas de softwares nacionais. Trabalham com soluções normalmente que já existem. E quando desenvolvem algumas soluções próprias. Não chegam a ultrapassar o nicho de mercado local. Vão desde empresas de softwares contábeis. Relógios de ponto. Games. Entre outros. Além do mais. Temos pouco ou nenhum investimento em tecnologias nacionais. Possuímos um governo que tem fechado cada vez mais novas parcerias com a Microsoft. Comprando novas licenças do Windows e do Office. E recentemente o Diolinox abordou muito bem essa questão. Quando perguntado se o governo deveria utilizar software livre. Ou até mesmo se deveria utilizar alguns softwares livres no Windows. E ele abordou sobre a questão de que o governo está pagando o Office, por exemplo. Mas você tem buracos na sua rua. Vale a pena conferir o vídeo que ele fez falando sobre essa questão. Pois acaba complementando o assunto desse vídeo. No âmbito nacional temos distribuições Linux como. Do Zero. Metamorfose, M e o Regato S. Mas se tratam de distribuições Linux mantidas por comunidades ou pequenos grupos de desenvolvedores. Na qual torço muito para o seu crescimento. Afim de termos distribuições Linux fortes no âmbito nacional. E já tivemos também o Curumim. Na qual foi uma distribuição Linux que trouxe diversos usuários do Windows para o mundo pinguim. Dentre os quais eu posso destacar o Gabriel do canal Toca do Tux. Que descreveu a sua experiência ao utilizar Curumim. Foi a partir do Curumim mesmo que eu passei a utilizar efetivamente Linux. Porque você acaba de instalar o sistema e já está tudo lá. Tanto o Drivers, quanto o leitor de PDF. Tinha o OpenOffice. Já vinha com o Firefox. Diferente que o Windows você tem que instalar. Eu pesquisei se existia alguma distribuição BSD brasileira. Mas não obtive sucesso. Bem como se alguém havia desenvolvido um sistema derivado do DOS. Ou do OS 2 da IBM. E continuei sem sucesso. Quem sabe o Liso OS agora que está de código aberto. Essa herança de Steve Jobs. Não nos deu uma esperança de um desenvolvimento de um sistema operacional com base nesse. Ou as distribuições Linux nacionais não nos dêem uma esperança maior. Pois eu torço muito pela tecnologia nacional. E gostaria de ver um desenvolvimento maior nesse âmbito. A sugestão de que máquinas governamentais com Windows poderiam ser substituídas com Linux. Também a cogitada. Ou até mesmo a utilização de Windows com programas de código aberto. Como o Libre, WPS ou Office. Para documentos. O Evolution Thunderbird para e-mails. Já seria uma economia enorme. E um dinheiro que poderia ser revertido para outras áreas. E você que está assistindo esse vídeo. Acha que o nosso quadro tecnológico nacional pode evoluir futuramente? Softwares livres poderiam ser uma solução e auxiliar nesse processo? Deixe aqui o seu comentário. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Dê um joinha nesse vídeo. E compartilhe nas redes sociais para que cada um venha ter uma opinião sobre essa questão. E até a próxima.